José Giseudo Magalhães Silva, 39 anos, foi conduzido à delegacia do 1º DP por uma guarnição da PM, suspeito de roubo de celular no centro da cidade. Giseudo estava muito alterado na delegacia. O Copom nos repassou que tinha um indivíduo no Bradesco furtando o celular. Inclusive, quando nós chegamos lá no local, a população mesmo já tinha tido ele por lá. Segundo a polícia, ele estava na companhia da esposa. A esposa dele conseguiu evadir isso, mas ele foi conduzido e vamos apresentar aqui no 1º DP para o delegado Tamar as medidas cabíveis. O suspeito reside na Rua 100, em Timon.